Calma, você que tá em casa, que eu vou chamar agora o nosso jornalista. Jorge? Que isso, Jorge? Deixa eu aproveitar, porque eu acho que vem chuva demais pra ele. Vanusa, coelho do céu, a gente tem que tá aqui sempre com o nosso guarda-chuva, porque não tem jeito, viu? Tem chovido bastante, e olha, Vanusa, a gente tem que ficar aqui sempre em alerta. Ai, meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Vanusa do céu, a gente tem que tá sempre com o nosso guarda-chuva, porque menina... Não tem que ficar com o guarda-chuva, porque tu só tá falando de chuva ultimamente, né? Nossa, e como, Vanusa? No portal dia.com a gente tem muita matéria de chuva, e claro, Vanusa, a gente tem que sempre andar com o guarda-chuva. Meu filho, eu vou aproveitar essa carona. Bora, tu vai falar de chuva? Vou, Vanusa. Muito bom dia pra você. Muito bom dia. Muito bom dia pra quem tá em casa. Olha só, pessoal, o nível dos rios tem aumentado todos os dias, e claro, isso tem relação com a chuva, né? E no portal dia.com, mais uma vez, a gente fez uma matéria sobre chuva, Vanusa, porque de fato tem chovido bastante no interior do estado, e claro, a gente tem acompanhado esse nível dos rios que tem chovido bastante, né? Tem aumentado muito essa água. E olha só, é destaque lá no portal, Vanusa, que devem subir nos próximos dias até o final da semana. E esse é um dado, mais uma vez, de o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que emitiu novos alertas aí pra chuvas intensas, pessoal, aqui em Teresina e no interior do estado. Olha só, Vanusa, o rio Maratoã, que fica em Barras, tem subido cada vez mais, e tem preocupado as situações ribeirinhas, né? Áreas ribeirinhas próximas daquela região. E inclusive, quero deixar bem claro pra você que tá assistindo a gente aqui, nós estamos falando do portal, a gente começou falando aqui dessa forma, porque a gente tem que trazer uma leveza, porque senão, a gente não sabe onde a gente vai parar. Porque são tantas notícias pesadas e fortes, que a gente tem que verdadeiramente trazer uma leveza pro nosso ambiente. Mas o caso, falando agora seriamente, não é brincadeira. Pois é, Vanusa, a gente trouxe essa, fez essa introdução leve, só pra mostrar que realmente a gente precisa dar leveza a essas situações, e claro, tem muitas pessoas precisando aí de ajuda nesse momento, né? Como eu falei, o IMET tá monitorando essas regiões, e lá no rio Maratoã, que fica no município de Barras, Vanusa, a água tem subido bastante, e tá na cota de inundação a região. E por isso, a Defesa Civil e outros órgãos competentes estão trabalhando nessa região, justamente pra garantir a segurança das pessoas. Lá em Esperantina, Vanusa, o Rio Longar também já atingiu a cota de inundação, e por lá também tem algumas famílias já desabrigadas. E aí, a gente, claro, reforça aqui o trabalho que é realizado pelos órgãos competentes, justamente aí pra garantir a segurança de toda a população. Como a gente viu, Vanusa, olha só a quantidade de água lá. Mas, diz que bem aqui mesmo, próximo, aqui em Teresina, na Santa Tereza, tem muita gente já desabrigada, Jorge? Pois é, Vanusa, justamente por conta dos rios Parnaíba e Potique, também acabam ficando cada vez mais cheios, justamente por conta dessas chuvas que ocorrem lá no interior do estado, e essa água vem passando por esses municípios até chegar aqui em Teresina. A gente trouxe também na semana passada, Vanusa, falamos sobre a Cachoeira do Urubu, que também estava com grandes volumes de água, inclusive lá ficou interditado a parte da passarela, justamente também pra garantir que ninguém, nenhum transtorno ocorra, ou nenhum acidente mais grave aconteça também. Então, pessoal, aqui de Teresina, a gente precisa ficar alerta por conta dessas chuvas. Tem chovido bastante, não só nos rios, com o aumento dos rios, mas também, Vanusa, pode ocasionar, se a pessoa não souber condicionar essa água da maneira correta, fazer o escoamento, outras doenças que a gente tem visto ao longo do ano, principalmente a dengue e a chikungunya, que tem vindo aí com alta, mais de 60% dos casos em hospitais públicos aqui de Teresina. Então, assim, as chuvas dão uma consequência aí, gera consequências pra vários outros setores da sociedade. Os rios, por conta das regiões ribeirinhas e, na cidade, outras situações como alagamentos também, esses transtornos que eu falei em relação à saúde também. Inclusive, aproveitar esse momento que o Jorge tá falando de chuvas, pra chamar a atenção. Lorena, aquela avenida que chega à Ponte Estaiada, que a avenida é aquela que vem do Marquês. Eu não sei que a avenida é aquela. Eu sei que vindo do Marquês pra Ponte Estaiada, a gente tem aquela avenida e logo ao lado, próximo àquela grande caixa, que tem caixa d'água gigantesca, tem uma rua que, gente, não tá normal. A pessoa não consegue passar na rua, sabe com o quê? Com entulhos e mais entulhos. Galhos, sujeira, lixo. O que eu tô querendo dizer? Gente, toda vez que você não limpa, toda vez que não é recolhido, toda vez que a população não ajuda, todo esse entulho, toda essa sujeira, todo esse lixo que tá sendo colocado naquele ambiente, gente, gente, é próximo à Ponte Estaiada, uma rua que tá... Gente, eu vou filmar e eu vou trazer, eu vou mostrar, né? É muito complicado, a gente tem que chamar a atenção da população, mas tem que chamar a atenção pra se dar uma rodada aqui em Teresina, porque, olha, Jorge, se aquele entulho, ele for levado pelas chuvas, vai trazer bastante estrago. As pessoas não estão tendo noção, as pessoas mesmo não estão tendo noção. É denunciar, é chamar a prefeitura, é cobrar das autoridades, porque, às vezes, Teresina não dá pra você saber tudo o que acontece, mas se a população também ajudar, fica melhor, porque chovendo. Aí tu já imaginou a sujeira sendo levada também? Pois é, Manuza, inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai discutir agora. Agora, Manuza, eu vou pegar aqui rapidinho o Jornal O Dia aqui com a Lorena, pra mostrar pra vocês, já fazer logo essa integração. A gente tem na manchete do Jornal O Dia, edição de hoje, Manuza, a situação da questão das toneladas de lixo que estão sendo acumuladas aqui na capital, justamente aí por conta da greve dos trabalhadores da CTA, né? E aí, Manuza, o que a gente tem de informação no portal O Dia, já publicado hoje, desdobramento dessa repercussão que saiu na edição de hoje do jornal? Olha só, Manuza, o acúmulo de lixo já ultrapassou aí 1.800 toneladas de lixo espalhados pela cidade. Isso é só o que tem, é só o que tem, Jorge. É muito complicado, se as pessoas não tiverem essa consciência. O que está acontecendo com a população, minha gente? O que está acontecendo com o nosso povo? Pelo amor de Deus, as pessoas estão levando, é na brincadeira. Tem hora que a gente imagina que as pessoas estão sem noção do que está acontecendo dentro da cidade, do que está acontecendo fora da cidade, do que está acontecendo em outros municípios, em povoados. Isso é muito sério, Jorge? Pois é, Manuza, e com todo esse lixo que está espalhado pela cidade, a gente já está fazendo um outro levantamento hoje no portal que vai sair na manhã de hoje. Manuza, aí essa situação toda tem que ser agravada justamente por conta da greve dos trabalhadores que trabalham aí no CTA, que faz a coleta em toda a cidade, né? E aí, vamos dizer, com os salários atrasados, eles estão com braços cruzados desde o final de semana. E aí, sem essa coleta de lixo regular na cidade, o que acontece? Desde a segunda-feira, os lixos, vários entulhos estão na porta dos terezinenses, bem como nas ruas. Essa questão da chuva, que é o que eu iria completar agora, agrava ainda mais essa situação. Ontem, por exemplo, choveu bastante aqui em Teresina na parte da tarde e a gente recebeu também no portal dia.com muitos vídeos, Manuza, desses lixos espalhados ali em meio à água, justamente porque esse lixo foi acumulando nas calçadas, muitas das vezes, e ainda ficou parte desses lixos sobre essa água. Então, assim, gente, pode causar muitas doenças e a gente tem feito esse levantamento no portal dia.com. A gente tem discutido esse assunto porque quem, de fato, precisa desses serviços também é a população de Teresina. Porque com esses lixos acumulados pode gerar aí muitas outras doenças e também, além disso, tem os profissionais que estão aí sem receber salários, né? São profissionais que trabalham mensalmente e precisam ter esse dinheiro resguardado justamente porque eles trabalharam, né? Então, assim, Manuza, essa situação está muito complicada, a gente está no terceiro dia, mais de 1.800 toneladas de lixo, é muito acúmulo, né? Muito, muito acúmulo e, assim, algo que... e são pessoas que, sinceramente falando, não são de reclamar. A gente não ouve falar de profissionais dessa área da limpeza que vivam grevando, que venham reivindicando. A gente pouco vê. Eles são os que mais estão ali trabalhando. Você sempre vê o carro de lixo ali recolhendo os lixos. A outra preocupação é um lado bom e um lado preocupante. Diz que tem um carroceiro que está passando nas ruas e cobrando, né? R$10,00 por casa. R$10,00 por casa para quem quiser que o lixo seja recolhido. Agora, eu pergunto, para onde é que vai esse lixo? Onde é que ele vai jogar esse lixo? Isso é uma outra alerta. Porque, até então, você tirar o lixo da tua casa é maravilhoso. Mas vai levar esse lixo para onde? E isso é um dever? Não é um dever. Ajuda quem está precisando, mas não vai ser levado da forma correta. Em algum lugar ele vai ser jogado? Em que local ele vai ser jogado? Esse lixo. E aí é aquela história. Enquanto isso, as próprias autoridades não estão fazendo o que tem que fazer. Que é o papel de fazer com que estes profissionais estejam ali para remolher os lixos verdadeiramente da forma como é, corretamente. Tu já imaginou? Pois é, Vanusa. E a gente, inclusive, ouviu essa reclamação ontem. Na verdade, essa informação acabou circulando na redação. E a gente também foi apurar uma situação, Vanusa. Porque aqui em Teresina, a gente sabe que tem pontos de coleta de lixo. Tem um na Zona Sul, tem um na Zona Norte, na Zona Leste também, lá na Zona Sudeste. E aí esses pontos de coleta de lixo funcionam da seguinte maneira. Ficam aqueles grandes containers. E aí os lixos... Ali o próximo Marquês está desse jeito e está no meio da rua. Pois é. E aí são levados esses lixos para lá. E aí o carro do lixo acaba passando lá, o carro que faz a coleta e leva para um terreno baldio. Mas só que até esses locais também não estão tendo a manutenção da forma correta. Os lixos não estão acumulados nessas regiões. E aí como o carro não está passando, fica o questionamento. Porque apesar do carroceiro pegar esse lixo da porta da sua casa e colocar nesse ponto de coleta, pode ser que também nesse ponto já esteja um amontoado de lixo que ainda não foi recolhido. E que caiu uma chuva, o lixo volta para a casa das pessoas. O que as pessoas ainda não estão entendendo é isso. Claro, você tem que tirar o lixo de dentro da tua casa. Sabe o que me faz recordar? Aquela história do... Eu não vou deixar meu carro sujo. Então eu vou jogar pela janela um copinho disso, um papelzinho daquilo, um saquinho de salgadinho. Daqui a pouco esse lixo é justamente o lixo que está voltando para as nossas casas. Já parou de fazer isso. Mas a partir do momento que o lixo sai da tua casa, ele tem que ir para algum lugar. Agora um alerta. Para onde é que vai esse lixo? Olha, o Jorge acabou de dizer. Vai ficar lá. E quem vai recolher esse lixo que está lá? Pois é, Vanusa. E aí para a gente finalizar esse assunto, claro, a gente precisa trazer repercussão aqui. Porque a Prefeitura de Teresina se manifestou sobre o caso. O prefeito Doutor Pessoa prometeu resolver essa situação. E que vai ter uma reunião hoje com representantes do Tribunal Regional do Trabalho. juntamente com a categoria, que é o consórcio que faz a limpeza, o CTA, juntamente com a Prefeitura. Para tentar uma solução para essa situação e, claro, os trabalhadores voltarem aos seus portos. Isso é muito sério. E começarem a fazer o recolhimento do lixo que já está, gente, três dias. 1.800 toneladas de lixo acumulado é muita coisa. Agora tu já parou para pensar, Jorge, que os urubus, os bichos, eles vão à procura desses lixos. Lá naquele local onde o lixo está. Então, se o lixo não foi para o lugar que teria que ir, para onde é que os bichos vão? Vão estar aqui na cidade junto com a gente, né? Comendo aqui. E outra, doença. E o perigo. Vanusa, um ponto interessante. Outra coisa que o Ed chamou a atenção aqui, que nos cabe relatar, urubus, eles atrapalham também os voos. Porque se ele não está indo para o local certo, ele vai estar onde a população está e, obviamente, os aviões também. Verdade. Isso é sério, hein? Vanusa, um ponto interessante que a gente estava discutindo aqui na redação, todos os profissionais dando as suas contribuições para a gente construir as pautas, é a importância desse profissional. Porque, às vezes, a população não dá muito conta da pessoa que trabalha, por exemplo, com a coleta de lixo. Mas, numa situação como essa, de lixo na porta de casas, da porta da casa dos teres e dentes, a população vai começar a valorizar esses profissionais. Porque a gente está no terceiro dia, a gente já está vendo todo esse caos. O caos. Doenças, doenças. As pessoas estão tendo problemas respiratórios. Outros tipos de doenças vão aparecer. E a gente sabe, é lixo. É lixo. E, às vezes, a gente não dá nem tanta importância a esses profissionais, mas a gente percebe, numa situação como essa... A altidade deles é gigantesca. Exatamente. Eles, sim, não são de viver reclamando, estão reivindicando algo e é um direito. Assim como todo mundo pode reivindicar, por que eles também não podem? Agora, que seja resolvido o mais rápido possível. Pelo amor de Deus. Que não seja o caso dos ônibus. Porque aí não dá. Porque a gente já está vivendo um caos com três dias. Não tem condição. Pois é, Vanusa. Aí, para finalizar a minha participação de hoje, lembrar mais uma vez, pessoal. Aí, no canto esquerdo da sua tela, tem o nosso QR Code, aqui, ao lado da Vanusa, onde você pode apontar a câmera do seu celular a partir de agora. Vai aparecer um link aí para você clicar e já ser direcionada a nossa reportagem no portal dia.com. Vamos usar mais tecnologia para quem está em casa, para você que está aí do outro lado acompanhar as notícias do portal. Perder alguma informação, está chegando agora, ligando a TV, já aponta a câmera do seu celular para o QR Code. O seu Android ou seu iOS, no caso, o seu iPhone, você aponta aí direcionado ao QR Code, que você já vai estar com essa informação direta. Vamos, eu quero saber mais. Eu perdi, não deu tempo, cheguei agora, não entendi o que vocês estavam falando. Você vai lá, aponta seu celular diretamente para o QR Code, automaticamente você já fica por dentro das informações em tempo atual e real sobre o que está acontecendo dentro da cidade. Outra coisa, tá? Eu gostaria, Jorge, que você ficasse mesmo, eu sei que você e toda a equipe vai ficar, para trazer mais informações para a gente, inclusive sobre essa pergunta, né? Para onde vai esse lixo? Para onde está verdadeiramente indo esse lixo? Uma coisa eu posso te garantir. Eu não consegui passar na rua que eu queria passar, porque a rua estava lotada de lixo. Próximo ao Marquesa. Lotada. E chegando mais. Então isso é muito grave, isso é muito sério. E a população, me desculpe, não pode ficar calada. Cadê? Você vai para as redes sociais reivindicar, você vai para as redes sociais querer seguidores, vai para as redes sociais falar de coisa boa. Vamos reivindicar também um salário justo para esses servidores. Afinal de contas, isso é justo. Obrigada, tá, Jorge? Por nada, vamos nos ver qualquer outra informação e eu volto aqui no programa. Tá certo.